olá pessoal hoje a gente vai aprender a fazer esse bolinho low carb muito saudável rápido e fácil de fazer na air fryer então ele fica muito fofinho se quiser ver como é que faz já se inscreve no canal você vai precisar de uma xícara de chá de amêndoas e uma xícara de chá de linhaça aí você vai bater as duas aí no liquidificador até virar uma farinha como a amêndoa e linhaça já são oleaginosas você não precisa colocar nenhum tipo de gordura na receita e a gente não vai usar nenhum outro tipo de farinha você pode colocar bater dois ovos três bananas isso aí dá uns 200 gramas de banana essas aí estavam pequenas né se for maior você pode colocar só duas e o doce da receita vai ser essas bananas aí você pode colocar uma colher de chá de canela em pó e adicionar os ovos aí com a banana batida esse bolinho é bem fácil de fazer bem prático e é muito saudável porque não leva nem um tipo de farinha nem um tipo de açúcar você pode acrescentar aí 100 ml de água mais ou menos eu coloquei no restinho do liquidificador só mesmo para dar o ponto aí acrescenta uma pitada de sal e uma colher de fermento em pó que vai fazer nosso bolinho crescer e ficar bem fofinho é uma ótima opção aí para café da manhã lanche da tarde então eu coloquei eu untei forminha né com óleo de coco e coloquei ameixa seca picadinha no fundo mas você pode colocar uva passa ou qualquer fruta seca de sua preferência pode variar com mais tipos de fruta secas aí no fundo né se quiser colocar gergelim por cima também ajuda a dar uma variada aí na quantidade que isso aí vai ser saudável né então a gente espalha a massa nas forminhas aí e colocar assar na airfryer a 160 graus por mais ou menos 30 minutos e o resultado final é esse espero que gostem comenta aí nos comentários se fez se deu certo se gostou da receita já se inscreve no canal dá um curtir e valeu falou